Bane Lúcia, não? Ué, se... A gente é FP? É. Se quiser pegar a Morgana, eu pego o Lúcia em 2, 3, aí vem forte. Não, não, não precisa jogar a Morgana, não. Bixi, então não quer meu Lúcia, beleza. Pode banir. Bane Morgana, sei lá. Tira a Morgana, então, velho. É, se não for jogar, bane. Pega a René que tu é FP, então. Pega a René que tu é FP. Fala pra eles não. Pega a Lee Sin, pega a Lee Sin. Eu vou pegar o meu Lee Sin. Lee Sin, Lee Sin. Ah, você é main Lee Sin top? Não, é que eu jogo bastante. Ah, tá safe. Eu não sou muito bom Lee Sin, não. Se você quiser jogar também, eu... Não, não. Não é Nautilus Jango mesmo, velho. Não é Nautilus top contra o Lee Sin, não? Cara, acho que não ganha mais nem foda-me muito. Eu acho que nunca que ganha, velho. É Jango, é Jango, é Jango. É Jango, acho que é Jango. Baneiro ou o Lúcia, ali? Ah, pronto. Tem algum Monochampion lá? Acho que não. Bane e Lúcia, então. Só pra não pegar. Vamos chegar a tremer, Lúcia, o P45. Vou mostrar aqui um campeão que você vai pegar, hein. É esse, vai. Vamos ver se você tá... Mesma mentalidade. Ah, isso. Vai, vou louca. Vai, vai. Vai, vai. Eu sei, eu tava brincando. Eu sabia que você queria se... Olha isso, mano. Toda vez o cara... Em volta da mid, eles quiserem lutar. Acho que... Eles têm dois times ali no 2x2, os caras. Victor Nautilus. A gente tem... O Lá, acho que Nautilera é meio forte, não? Com o Victor, não? É, o intermite dele... Não, com o Victor, não. Mas acho que no top ele ganha tanto disso. O Zeckas tá fudido, eu acho. É, boa sorte do Zeckas aí. Ah, eu nunca que tomo gank, eu sou meio excite. Bom, eu vou wardar a galinha do level 1, a gente pega o pfn dele, então. Opa, olha. Opa! Ah, que âncora, véi. Pode não, né? É igual a Morgana, pô. Morgana tem que começar de W. Ele começou de âncora já? Começou. Não, cuidado com o canal de gostar de âncora, ele pode ir em alguma lane nível 2 aí, véi. Só o bot, mano. Ó, tem duas wards na galinha ali. Apareceu o topside. Vai querer em mid, se pá. É, não faz nada aqui, véi. Mid, ele não wardou ainda também, não. Ele vai puxar essa wii e vai wardar depois. Tá com medo de gank, mid. Tem ward, tem ward, tem ward. É o Victor, mano. Não, não, não. Não, não, não tem o jace. Ward? Ah, ele não tem o ward. TP ali atrás, TP ali embaixo. Eu tô indo também. Eu tô morto aqui, se pá. Tá ruim pro jiu. Dá pra lutar aqui, não? Dá pra lutar, dá pra lutar. O que que eles têm? Tem tudo, tem tudo. Na ultilas não tem flash, não. Double flash. Vamos cobrar esse flash do mid, depois. Posso subir, depois só wave. Tá, com qualquer um a gente mata. Eu vou restar e vou direto mid, então. Tá, tá gankável aqui, mas vai ficar slow pra mim. Se ele for esperto, ele só fica na turma. Não tem, não tem, não tem. Eu só vou puxar, só vou puxar aqui. A gente pode dar evasco, pá? Dá, dá, dá. Ele vai tá sem W, tá? Ele vai tá sem W, eu vou puxar, vou puxar. Tá sem W ele, tá? Só vai, só vai, só vai. Eu tanco, eu tanco. Dá pra apelar um jeito? Dá pra matar esse cara também. Stunei. Não tem dois, tá não é dois. Não tem dano, velho. Tem sim, tem sim. Boa. Nice. Caralho, que saudade do meu ex, velho. Ó o Zegas, vamos ver, vamos ver. Zico, hein. Se não matar ele, é o Zecas, pô. É o Zecas, pô. A gente tem a visão da Bucke. A Link aqui. Mid bem low, tá? Vamos daivar o Deer, se ele ficar. Eu não posso ter. Tá de boa. Não é ruim pra mim, mano. Tem muita coisa up. Tá, tá, pode cleanar, pode cleanar. Eu davi ele um V1, provavelmente. Eu vou forçar aqui ele. Eu acho que ele vai dar base só. Ele deu base só. Eu vou puxar esse e vou pro Blue, tá? A gente consegue vir no Heels, pá? Na hora tu tá vindo, puxar esse. Ó o Jayce. Vamos pegar o Jayce? Eu vou subir, vou subir. Vem, Zecas, vem. Vem, Zecas. O Jayce tá aqui, ó. Eu não posso dar o Fist check aqui. Vai lá, vai lá, Lujir. Se eu der Fist check aqui, eu posso acabar morrendo. Eles foram pra baixo, véi. É isso. Tá um fight on mid. 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 Tá sem hook. Tá sem hook. Aqui sem ult. Você consegue correr pra mim? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tão seco down. Tão seco down. Eu tenho flash aqui ainda. Ah, gastaram tudo. Ele vai ter flash agora. Vou puxar aí da base. Puxa aí essa bot aí. Vamos pegar o blue deles. Tinhos, consegue vir? Batei no cara aqui. Posso. O Victor, eu acho que não fight on mid. Não, velho. Eu não passei por visão, tá? Eles não sabem que eu tô aqui. É, play top. Tá top, ele tá top. Vai pro Rio aqui também. Posso descer pra gente daivar a bot. Pode ser, pode ser. Vamos daivar, vamos daivar. Victor tem TP. O Jayce não. Jayce não. Jayce não. Não, não. Tempo top. Ó, notch on top. Só vamos, só vamos, só vamos. O Victor pode ter lá, mas a gente dá. Na caixa, na caixa. Na caixa, na caixa. Tô tankando. Mata o Rakan. Mata o Rakan. De novo, de novo. Vem, 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 vem. Tem ult. Vocês, é vocês, é vocês. Eu não posso mais tankar, velho. Ok, nice. Eles querem contestar o Drake ainda, velho. Não, não. O Drake é nosso. Tu vai usar o Bastion lá. O Zeca sem TP. O Zeca sem TP. Vou ter pa mid ali. Ah, esse não, notch on top. O Otius tem flash? Você ganha tempo pra mim? É. Eu vou estar tempo atrás da caixa, viu? Chego um pouco depois. Dá BF. O Jayce tem um item na minha frente, viu bem? Vai dar não, vai dar não. O que a gente faz agora? A gente continua jogando pro bot, que os dois tem TP, né? O Jayce e o... O Jayce vai vir reto aqui, 100%. Não, o Jayce não tem. O Jayce não tem TP. Ele tem por não ir. Ele tá sem TP, mas ele eu acho que vai vir reto, pegar a visão. Ele vai pela lane, ele vai pela lane. Oh, a gente leva o bot agora, tá? A Jayce top. A Jayce top. Sim, eu vou puxar e vou descer. O Jayce tá mid? O Jayce... É, eu acho que o Jayce tá ali. Eu tô aqui, eu tô aqui. Sem flash e Victor. Sem flash e Victor. Vai nele, vai nele? Sem flash e Victor. Sem flash e Victor. Eita. O Jayce tá morto também. Tá. Vamos dar Rakan? Eu não chego nisso. Dá não, só puxar o bot lá. Victor mid, eu vou descer o bot de novo. Puxa o A, puxa o A, então. Vamos dive a bot? Eles tão ligado aqui no nosso player, bot. Ele tem flash, hein. Ele tem flash, ele tem flash. Sem flash agora. Posso feitar esse cara aqui. Eu não chego nele. O Jayce ajuda pra defender aqui, tá, guys? Jayce sem flash. Tá, tá. Eu só vou botar pressão. Eu acho que ele vai sair. Preciso dar a base, pegar meu item. Eu posso ir com vocês, que não é? Eu preciso dar a base. Eu quero ir side agora. Pode ir na bot. Naquela bot. Ó, botei uma Aralto. Tim. TP deles aqui no mid. TP do Vitor. É só a cabeçada. Só a cabeçada vai pro drag. Só a cabeçada vai pro drag. Go Heaver, go Heaver. É a cabeçada e drag. Aham, cabeçada e drag. Kim, vai precisar da saúde aqui. Eles querem. Eu pego o tiro do Nautilus. Calma, espero. Tô indo. O Vitor tá... Tem posição ruim aqui, tá? Pode comprar agora, eu acho. Aí. Quer comprar? Quer comprar? Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Vamos, 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 vamos. Vai ter o Nautilus? Nautilus não entra muito o DIP, tá? Ó o Jace, 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 sem Flash. Jace sem Flash. Cai, cai, cai. Cai sem baixo, cai sem baixo. Cai sem baixo, cai sem baixo. Z2, Z2, acho. Pô, eu sou leão. Obrigado com o Vitor. Flash. Flash. Oh, vou ter TP em 20. Acho que eles não fazem não, velho. Tu não. O Vitor vai proteger, cuidado. Flash 1. Jace sem TP. Ah, peraí não, guys. Sai pra baixo só. Eu tenho TP, tá aí em 10. O Jace não tem TP, velho. Eu tenho TP. Eu tenho TP. Não, ele tempo o mid. Se conseguir baitar, eu tenho TP aqui, ó. Tô de olho, tô de olho. Só tepa bot, não? Pega a pressão, time. É, vou tepa bot. A gente volta aqui de novo. E eles vão startar só. Eu tenho ult do Rakan aqui. Mas você tem ult. Você tem ult do Rakan? Tenho, tenho. O Nautilus morreu sem ultar, né? Tem ult. Fiz ligar aí. Ó, com o Prama. Parei, eles. Aham. Só slow, slow. Funcionou o Nautilus, estou batendo o Nautilus. Dá pra ir, dá pra ir? Victor é muito low. Tem que bater mais, velho. Ó, Caissa, Caissa. Peguei o Victor. Ó, Jace, Jace, Jace. Tô aí. Sem flash, sem flash. Tá. Bota pro Dragon. Trava esses caras aqui. Quer drivar? Ok. Só bota pro Tristão, então. Faz Drake agora. Não tô aí. O Jace deve tá aí. Puxa sua bot aqui, Zai. Eu não consegui te ajudar, Tim. Eu não morro, eu não morro. Tá me aqui? Vamos levar o bot primeiro. Depois de fazer. Caralho, o cara tá duro demais. O Victor tá chegando, só sério. O Jace tá bot. Não sei quem pode chegar aí, não. Boa, boa, boa. Batei. Consegue puxar top já? O Jace tá bot. Eu sigo, vou lá, vou lá, vou lá. Eles vão querer forçar mid, eu acho. Em 5 agora. Não, não, não. É mais uma mid, mais uma mid. Na próxima. Pode ficar mais uma com a gente. Vai ter luta na próxima. Jace voltou, Jace voltou. Vai ter luta aqui, Spam. Não sei onde tá o Victor, tá? Eu vou bater top, guys. Pode bater, pode bater. Vocês quatro mid aí. O cara giveou aqui, mano. Esse que era pra notar mid. Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É vocês, tá? Calma, calma, não compra, não compra. Vai ser bar um deles, hein, mano. Morreu, mano. Não sabia, não? É, sabia. Eu não queria comprar isso. Eu falei, eu falei, eu falei. Vai ser bar um deles. É que eu acho que o Jace vai full top agora, não? Ah, alguém tem que vir bot, velho. Olha o do bot. Vem comigo, vem comigo aqui o resto. Eu ganhei muito tempo aqui, tá? Se eles deram face check. O Spam, o Jace vai dar base e vai vir aqui também. Vai ser 5v5 aqui na jungle, tá? Ó. Ó. Não, Victor, não, Victor. Dá pra ir? Peguei ele ali. Ó, tá no peraqui, ó. Só tá atrasado. Em cima, em cima. Matou o Victor. Tô morto, galera. Volta com a Zaya, volta com a Zaya, volta com a Zaya. Peraí que eu chego. Tá, eu saí vivo, ó. Eu tô bem low. Ai, morri, morri. A Zaya ganha, Zaya ganha isso aí. Jocam, jocam. Boa. Dei, eu vou ter cuidado, vou ter cuidado, pode ir. Boa. Eu estou nesse cara. Nice. Nice, guys. Só o básico do League of Legends. Pô, eu podia ter jogado assim no MSI, né? A gente ganha dinheiro também. Cara, são bons lá, falei o quê? Quer que dá TV, Tim? Quer que dá TV, só não. Não, não precisa não. Não, 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 não. Eu mato todo mundo aqui, Spaa. Eu acho que eu vou matar, tá? Tá, tá, tá. Vamos comprar. Olha o TP lá. Não, tô de boa, tô de boa. Haka sem ult, Haka sem ult. Só sai, só sai. A gente fight agora, Haka sem ult. Eu vou ter pa mid com vocês, tá? Ter Drake. Eu tenho flash, eu tiro o Haka. Tá. A gente quer give-a o drag e tentar lutar com eles? Melhor, né? Acho que só luta e foda-se, não? É, acho que só saída na cara também. Eu tenho TP flank ali. Vocês querem? Essa, Kais, essa aqui. Tá aqui, velho. TP, TP, TP aqui, ó. Ó, Nakais, Nakais. Eu morri. Só da Kais, só da Kais. Só da Kais. Ó, pega embaixo, o Victor. Victor embaixo. Ó, o Nautilus em mim. Caralho, os caras Kais taram legal, velho. É, tá legal, né? Fugiram de mim. Pô, a gente pode matar o Jace aqui, hein, o Zeca. Quer aprontar? Quer aprontar? Quer aprontar? Deixa com o Jace, velho. Vamos aprontar aqui, ó. Jace tá morto aqui. É, o Nautilus só descendo, tá? Tá morto, tá morto. Tem bem de base, velho. Eu vou resetar. Eu acho que tá sem flash. Que isso? Hum! Combo, relaxou, relaxou. Tá de boa. Insect chinês. A gente vai ter três aqui. Três parte aqui, Zé. Quer lutar mid? Ó o Nautilus. Ó o Nautilus. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Compre slow, compre slow. Azaia tá longe. Compre slow. Ah, o Jace tá mal aqui, velho. Eu tenho tudo. Aí tamo. Tamo colando, tamo colando. Pode ir, Zeca. Ah, eu tô morto aqui. Eu tô morto. Pode ir que eu tô com você. Tá cá, saca, saca. Fica fina, cara. Nossa. Cara, cara bom. Eu sou da minha ulti coelha dele. Então vai, então. Tá meio ruim aqui pra mim. Dá a volta neles. Força o TP. Força o TP dele só. Mas se ele vier aqui, aí... É, vamos dar visão aí. É o Raiden, ele não vai não. Tá base, tá. Tá aqui, tá aqui. Dei base, dei base. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eles vim, deixa eles vim. Ó, se liga, posso estar o Jace ou... Tá, tá, tá. O Jace, vamos nele, vamos nele. Só pegar, só pegar. Tá porra. Bate na front, bate na front. Ó o Nautilus, Nautilus. Não, tempo down. Quer virar no bar não? Pegou o Jace, 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 Jace. Jace, Jace. Jace, Jace, Jace. Jace, Jace. Jace, Jace. Jace, Jace. Jace, Jace. Tchau, tchau.